Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Entrevista com o zagueiro Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho sobre o jogo contra Londrina, muita chuva. Você foi muito elogiado pela performance ao lado de Ignacio. Como é que você avalia a sua atuação jogando no frio e na chuva lá no Paraná? Boa tarde. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, pelo confronto direto. Eles como a quinta colocação. E também pela questão do clima, que não é um clima que a gente está tão acostumado. O campo em si não tinha tantas condições de jogo. A gente sabia que seria um jogo muito difícil. Mas o professor nos orientou. A gente procurou jogar o jogo que era necessário. Que é um jogo de mais segurança. E graças a Deus eu pude fazer uma boa partida junto ali com o Ignacio. Infelizmente, levamos o gol no último segundo. Mas estamos focados em busca dos nossos objetivos. Como é que você avalia a sua atuação? Você tem três zagueiros. A primeira vez que você atua como titular, só com dois zagueiros. O que mudou para você? Jogar do lado esquerdo para você não há nenhuma novidade? Foi tudo tranquilo com relação a isso? Sim. Eu já na base, até antes de chegar aqui no Bahia, já tinha jogado algumas vezes pelo lado esquerdo. No sub-20 mesmo, joguei sempre pela esquerda. Muda a questão dos dois zagueiros. Mas a gente está preparado, está focado. O que for melhor para o Bahia, a gente está pronto para fazer. Saber que já esgotou os ingressos tantos dias antes do jogo, 10, 11 dias antes, serve ainda mais de motivação para a preparação para a semana de treinos que você vai ter pela frente? Com certeza. A gente sabe que o torcedor está conosco. Eles estão aqui para nos ajudar e a gente vai junto até dia 5 de novembro para conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. Como é que você avalia esse período de folga que vocês vão ter? Vocês treinaram hoje, normalmente, aqui na quinta-feira. Só volto agora na segunda pela manhã. Serão seis treinos até o Vasco. O quanto é importante as duas coisas? A folga desse final de semana e ter uma semana cheia até o jogo do Vasco? Acredito que esse dia de folga vai ser muito importante, vendo que a gente vem de quatro jogos em, acho que acredito, em 11 ou 12 dias. Então vai ser bom para a gente recarregar as energias. E juntamente com a semana cheia vai ser muito importante, que fazia algum tempo, já que a gente não tinha semana cheia de trabalho, a gente vai preparar bem. Segunda-feira estamos aqui, estamos zerados para focar somente no Vasco. Bahia e Vasco é um jogo que todo atleta quer jogar? Ah, com certeza. Jogo grande é o que diferencia, né? Então todo mundo está preparado, o grupo está focado e está pronto para os objetivos que vão vir.